Compadre Bambu! Compadre Bambu! Ei, compadre, e aí? Como vai? Tudo bem? Ei, compadre, tudo bem? Vou falar pra você. Esse povo que fizeram a obra da Copa aqui em Cuiabá, eu vou falar pra você, né? É difícil, compadre. Eu não aguento mais. Estou falando pra você. Estou até pesadelo à noite. Estou ganhando com viaduto, com VLT. Compadre, aqui é o tal do complexo do Tijucal. É viaduto, é trincheiro. É complexo? É, tá complexo. Eu lembro a turma que fez o complexo aqui. É, aliás, a turma que fez essa obra, tá tudo lá no complexo do posto do Carumba, né? A obra aqui no Tijucal, no complexo aqui, viado, no Tijucal, a obra da Copa, está a todo vapor. O pessoal trabalhando aqui, vai entregar essa obra rapidamente. Você vê aqui, olha só as imagens aí. A quantidade de funcionários. Então, isso aí mostra o quanto que tem o interesse em entregar a obra rápida. Porque, ó, aqui tá todo vapor, compadre. A quantidade de funcionários trabalhando é impressionante. Então, olha só. Já fizeram tudo que tem que fazer aqui. Aí o pessoal protestando aí, compadre. Todo vapor, então. Aqui tá o vapor. Lembra aquele... Aquele barquinho a vapor que tinha na década de 40, 50? Pedalinho, pedalinho. Pedalinho, pedalinho de Lula. Tá aí, ó. É esse aí, ó. Tá no vapor de pedalinho. Tem um funcionário lá. Olha lá, ô, lá, compadre. Pensa se você consegue pegar ele lá. Olha lá, ô, trabalhando. Tá para e passo aí, né? Ah, como que é? Tá para e passo. Para e passo. Ei, compadre. Tem fogo também, né, compadre. Tá andando a obra aqui, né? Tá andando, tá andando. Você viu, né? Tá andando a passo, para tirado. Agora, faz uma obra dessa, não pensa no pedestre, compadre. Não tem uma faixa. O que o pedestre quer fazer na rua? É, eles pensaram assim, né? É, vai ficar na televisão, sendo manipulado, né? É isso que eles querem, compadre. Não tem uma faixa de pedestre. Não tem uma passarela. Enfim, o pedestre aqui... Não. Tem. Veio. Ô, consegui. O sacrifício vai conseguir atravessar. Ir para lá agora. Ah, vamos lá. Porque não é só uma pista, são várias. Vamos lá, vamos lá. Cuidado aí, compadre. Cuidado aí. Cuidado aí. Corre, compadre, corre. E aí, amigo, para andar aqui, como é que é? Não tem faixa, não tem ciclovia, não tem nada? Na sorte, né? Fizeram a obra e não pensaram no pedestre, né? É, a maioria das obras não pensam no pedestre, né? O pedestre tem que se virar. Fica difícil o pedestre passar aqui, né? Corre risco de vida. Já vi muito correr risco de vida aqui, né? Muitas pessoas já atravessaram aí... Não tem faixa. É, não tem faixa de pedestre, não tem sem mapa, né? É complicado, né? Mais uma pratinha aí, ó. Para pedestre? Não é... Não é para pedestre, é para carro. Opa! Ambo!